Pessoal, vamos falar da mudança de posicionamento do STF para prejudicar o André Mendonça e o Nunes Marques, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Parque 7, Major Bueno e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, que o STF nosso virou um órgão extremamente politizado, está rachado ao meio. Todo mundo já viu isso claramente. As últimas ações do André Mendonça e do Nunes Marques jogaram a luz sobre isso, deixaram absurdamente claro como a coisa toda é extremamente partidarizada. O STF está agindo como um agente da oposição contra Bolsonaro. Quer tirar Bolsonaro do poder a qualquer custo. Estão fazendo tudo para isso. Não importa mais nada. Direito, Constituição, interpretação, não interessa mais nada. Agora, o que aconteceu com essa manobra do Nunes Marques e do André Mendonça, que a gente sabe não ia ter sucesso mesmo, ia acabar sendo contornada, mas como havia de fato essa intenção, a principal intenção era justamente expor o problema, mostrar o quanto o STF partidário é ruim. O pessoal da esquerda adora quando o STF toma uma decisão que interessa a eles, mesmo que ignore as leis. E aí, no final das contas, quando o pessoal do Bolsonaro tomou a decisão, e detalhe, tomou a decisão de acordo com a lei, porque como eu expliquei, aquele caso da cassação do Francis Kine foi absurdo. Não tinha nenhuma base para caçarem o caso dele, não tem abuso de poder econômico. Qual o abuso de poder econômico que existe em você abrir uma live no Facebook? Ah, mas ele estava falando face news, criticando a urna eletrônica. Meu amigo, não tem nenhuma lei que proíba você de fazer isso. E até onde eu sei, a Constituição é bem clara em dizer que ninguém será multado, ninguém será penalizado, ninguém será considerado culpado sem lei anterior que combine o crime. É o princípio da legalidade, é o básico do básico. Então, não existe lei contra fake news. Então, você pode até achar uma coisa errada. Não, fake news é errado e coisa e tal. Eu acho uma besteira. Acho que, no final das contas, a gente sabe que notícia falsa não faz mal a ninguém, porque as pessoas percebem a notícia falsa. O que o pessoal quer evitar, na verdade, são opiniões divergentes. O que eles querem é censura, de fato. Mas, então, o que aconteceu nesse momento foi isso. O STF, o TSE no caso, no Franciscini, simplesmente inventou uma regra, que não existe uma lei, que não existe, aplicou um negócio que não tem lógica nenhuma. Não há nenhum abuso de poder econômico em você abrir uma live, porque qualquer candidato pode abrir uma live e falar o que ele quiser, para quantas pessoas estiverem dispostas a ouvir. O grande problema desse pessoal é esse. Eles achavam que a televisão, não. A televisão é o TSE que decide quanto tempo cada pessoa vai falar. E, nas redes sociais, isso não tem sentido, porque todo mundo pode falar ao mesmo tempo. Quem vai escolher quem vai escutar é o final, a pessoa que está, o consumidor final. Quem está ouvindo aquilo ali é que vai decidir a quem vai ouvir. Então, o TSE não pode intervir nisso, porque isso é uma escolha pessoal das pessoas também. Enfim, não existe abuso de poder econômico de forma nenhuma, não houve nenhum uso ilegal de meios de comunicação. No final das contas, fica claro que foi perseguição que eles fizeram com o Franciscini. Então, o Nunes Marques e o André Mendonça agiram perfeitamente dentro da lei. Só que isso deu uma amostra de exatamente como é que o pessoal de lá percebe as coisas. Ou seja, eles claramente estão fazendo uma coisa partidária. O STF virou um órgão partidário. É um absurdo completo isso. E deu mais uma amostra aqui. Quiseram punir o André Mendonça. Qual que é a história? Até aqui, sempre houve o entendimento que quando um ministro se aposenta, aqueles casos em que o voto dele já votou, mas o caso não concluiu ainda, até aqui, o ministro que assumiu no lugar dele poderia mudar o voto. Por que isso? Porque, veja, é da forma como são decisões colegiadas, esse tipo de coisa. O voto só é cristalizado, digamos assim. O ministro só está proibido de mudar o voto depois da conclusão do julgamento. A lógica é simples. Vamos supor, começou o julgamento de um caso tal. Aí o fulano votou, eu votei a favor da posição tal. Aí a pessoa votou, o outro votou. Aí chegou lá na frente, uma pessoa deu uma opinião, um dos juízes, porque o voto deles, eles explicam, eu decidi isso por causa disso, dão argumentos, argumentam aquilo ali. E aí, de repente, eu penso, não, realmente o que aquele juiz falou, eu acho que ele está certo, eu vou mudar meu voto. Então, por isso que o julgamento, até o final do julgamento, as pessoas podem mudar o voto. É direito delas, o entendimento é esse. Se é assim que funciona ou não, é outra história. Mas que o entendimento é esse. que como cada voto é uma argumentação, então mesmo que o ministro já tenha votado para um lado, se outro ministro der um argumento melhor, ele pode mudar de ideia. Sabe quem fez isso? A Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia mudou o voto dela na questão da suspeição do Moro, lembra? No julgamento do Lula. Foi um absurdo esse tipo de coisa. Ela já tinha votado a favor ou contra a suspeição dele e depois mudou o voto para justamente, foi uma das coisas que acabou gerando todo esse problema de anulação da Lava Jato e coisa e tal. Enfim, ela agiu dentro da lei. Ela pode mudar o voto dentro do julgamento. Até terminar o julgamento, você pode entender que algum outro argumento mudou com a sua cabeça e coisa e tal e você decidiu mudar de opinião no seu voto. Isso já é estabelecido. Tanto que tem gente que levanta que ela poderia sofrer impeachment porque ela mudou o voto, mas não. Aquela mudança de voto que se refere à lei de impeachment de ministro do STF fala sobre mudar o voto depois de concluída a votação, depois de encerrada a votação. Porque aí, depois que encerrou a votação, aí vai ter um relator, vai elaborar o voto e pronto. Aquela ele está valendo. Agora ninguém pode mudar mais nada. Se a pessoa quiser mudar o voto depois disso, aí sim seria motivo para impeachment. Então, ou seja, isso é normal o ministro mudar o voto ao longo do julgamento. Agora, pensa a seguinte situação. Você tem um ministro que deu o voto, o julgamento não terminou ainda, só que esse ministro aposentou. Entrou outro ministro no lugar dele. É natural que ele possa mudar o voto. Da mesma forma como qualquer uma das outras pessoas pode mudar o voto, ele poderia mudar o voto também. Ah, mas o voto foi feito pelo ministro anterior. Ué, mas não interessa. A cadeira é aquela, né? Aquela cadeira do ministro, aquela cadeira do Supremo, está ali, ele é o representante atual. Ele, mesmo que ele tivesse votado antes de outra forma, ele poderia mudar agora, antes do fim do julgamento. Esse sempre foi o entendimento do STF, e faz todo sentido. Aí, o que eles resolveram fazer? Resolveram punir o Nunes Marques, o André Mendonça. Na verdade, eu não sei se chega a essa punição também ao Alexandre de Moraes, porque seria o outro ministro mais novo que a gente tem, né? Porque o que acontece é justamente isso. Os votos que foram dados pelos ministros anteriores, em julgamento, não é muita coisa não, tá? Não é uma punição, assim, muito forte. É mais uma punição pra dar um puxão de orelha neles, né? Mas, de qualquer forma, os votos que tenham dos ministros anteriores que eles substituíram, então é o Lewandowski, não, Lewandowski não, é o Celso de Mello e o Marco Aurélio Mello, no caso do André Mendonça, esses ainda têm alguns votos que eles já deram em alguns julgamentos, mas que ainda não fecharam esse julgamento. Então, principalmente, afetou os dois. Eu acho que o Alexandre de Moraes não deve ter nenhum caso desse, mas tem no caso do Nunes Marques e, principalmente, no caso do André Mendonça, porque o Celso de Mello, no final, quando ele estava perto de se aposentar, ele saiu votando em tudo que ele podia pra deixar o voto dele num monte de lugar e coisa e tal, mesmo que ele, sabendo que iria ser substituído e que não tinha o que fazer, mas que poderia ser revotado essas coisas, mas ele tentou isso e, aparentemente, deu certo, porque o STF, pra brigar com o André Mendonça, claramente, olha só, é uma decisão, é uma coisa que estava estabelecida no STF, do nada mudaram essa opinião. Então, mais uma vez, mostrando claramente duas coisas. Primeira coisa, que a direita, os conservadores, só vão conseguir avançar alguma coisa no Brasil lá em 2030 e poucos, quando finalmente, se o Bolsonaro se reeleger agora, conseguir fazer o sucessor dele, quando finalmente conseguirem ter uma maioria confortável no STF. até lá você pode saber qualquer manobra que eles façam. Veja, aquilo que eu falei, no caso da manobra do Nunes Marques e do André Mendonça, já mostrou alguma coisa pra eles. A esquerda já sentiu o golpe, ela teve um golpe, ela sentiu o golpe, mas ainda não é eficaz, porque a ampla maioria ainda é de esquerdistas. Então, o caminho é esse, não tem outro caminho que não seja o tempo. O Bolsonaro se reeleger, trocar mais dois ministros, e aí depois fazer o sucessor dele, e aí vai poder trocar mais três ministros, e aí sim, vamos fazer a conta aqui, quatro mais três, sete, já temos a maioria. Aí sim, dois mil e trinta e pouco, a gente já vai ter a maioria, e aí sim, é possível que as pautas comecem a andar no sentido correto, que acabe esse desespero da esquerda tentando se manter ao poder por qualquer custo através do STF. Então, um absurdo essa decisão do STF, essa coisa de validar voto de ministro antigo, como assim o próprio ministro atual pode mudar de ideia e ele não pode mudar um voto de um ministro anterior, isso não tem lógica nenhuma, no final das contas, do ponto de vista jurídico ou de qualquer outro ponto de vista. É claramente um ataque aos ministros de Bolsonaro. E outra coisa que o Claudio Humberto levanta aqui também, que é impressionante, se você comparar os tempos de atuação do STF quando deputados são bolsonaristas e quando não são bolsonaristas. E ele fala aqui de um caso que foi julgado pelo Dias Toffoli. O Dias Toffoli também suspendeu a cassação de um deputado em Brasília em 2020. E até hoje, 441 dias depois, não há sinal de que o caso vá a julgamento no STF. Ou seja, o caso que foi do Dias Toffoli, que foi um deputado da esquerda, que ele fez o mesmo que o Nunes Marques fez. O pessoal estava falando que não que o Nunes Marques fez uma coisa absurda, suspender a cassação de um deputado. Não, é uma coisa normal, acontece o tempo todo. O caso, como não envolvia um deputado bolsonarista, está aí, 441 dias. O Franciscini, meu amigo, foi no dia seguinte, reuniram todo mundo aqui, não, pelo amor de Deus, tem que votar, que absurdo, como é que pode? Para você entender como é que está jogando esse pessoal. Eles estão desesperados, porque eles estão jogando a vida deles. Eles sabem, é o que eu falei para vocês, se Bolsonaro ganhar agora, indica mais dois. E ganhando agora, ele ainda vai fazer o sucessor dele, então ainda vai ter, mas provavelmente, o STF vai acabar em menos de 10 anos, mudando de lado. e isso é o fim para a esquerda. Porque tudo que a esquerda consegue barrar agora de reforma que modernize o Brasil, que diminua o tamanho do Estado, é justamente pela questão do STF, que fica tudo parado por lá. É lá que tem todos esses absurdos. Se conseguirmos, se conseguir colocar um STF decente lá, não tem problema nenhum. Isso aqui, vamos chegar lá. A questão é o tempo, realmente. Vai demorar tempo, não tem como fazer de outra forma. A outra forma seria um golpe. O golpe ninguém quer. golpe é sempre ruim, porque sempre esgarça o tecido social, a esquerda vai ficar chorando. Ela vai ficar chorando de qualquer forma, a gente sabe, mas ela vai ficar chorando com razão, né? Então, é o caminho é esse. Não tem jeito. Para ganhar do STF, só tem uma arma, o tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri